Não tem beira Leva a vida no esquema Sem modelo e sem carreira Vive assim, João e Campo E o Senhor pelas ruas seguirão Tão passeu frio, se cobrindo com jornal Mas não tem a notícia, viu fixo e social Ele acorda do seu, o sinal de Deus Sério em frente com essa jogação, a rapaz Pra se alimentar, pra viver mais um dia Vigilão assim, dessa vida covardia Sobrando o seu, o sinal das ruas 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 Zumbando Das ruas Zumbando